O Bolsonaro ganhou mil reais e não ganhou um monte de dinheiro. A reforma é que o Bolsonaro estava lá. Se ele está vivo, para ele estar vivo por ele. O Bolsonaro ganhou mil reais e não ganhou mil reais e não ganhou mil reais. O Bolsonaro ganhou mil reais e não ganhou mil reais. O Bolsonaro ganhou mil reais e não ganhou mil reais. O Bolsonaro ganhou mil reais e não ganhou mil reais.